Boa tarde, bom dia, boa noite pessoas, pra frente, sou eu Kai, mais um vídeo aqui no canal do Teor da Vida. O vídeo de hoje é um OCP, mas na verdade ele também vai ser, acho que eu vou usar esse vídeo pra aula, né? Por que eu vou usar pra aula? Porque o tema que eu tô usando vem de um livro didático. E de fato eu fiz ele em sala de aula, eu acho que é um tema bom, tanto pra OCP, quanto pra próxima aula, na verdade talvez eu divulgue isso aqui pros alunos, mas não gostaram de aula, como uma atividade, pelo menos uma atividade de aula expositiva, talvez. Mas eu vou fazer o OCP porque ele bate muito com o OCP. E o tema vai ser Minhas Escolhas, Meu Futuro, Forças e Fraquezas, esse é o tema. Minhas Escolhas, Meu Futuro, Forças e Fraquezas, que é mais ou menos o título do negócio aqui do livro, que eu tô olhando agora, né? Então, enfim, o que eu quero dizer com isso, né? Eu tava falando com os alunos numa aula, eu acho que essa aula, bom, teve algumas coisas problemáticas que eu falei porque eu falo muita besteira. Não besteira de palavrão, mas eu falo umas coisas que não tem nada a ver com nada. E eu, tipo, começo a pensar e largo, tipo, quando você vai reto, sabe? Você não para pra organizar a cabeça e você começa a falar as coisas sem fazer uma autocrítica, às vezes. Então eu começo a falar umas coisas que eu não deveria falar, eu tenho que tomar cuidado. Mas voltando, algumas elaborações, no tanto quanto, problemáticas. Mas voltando, o que é o meu futuro e minhas escolhas? Não, Minhas Escolhas e Meu Futuro. Eu falei, a primeira coisa que você tem que pensar, existe alguma escolha que é sua? Isso é o meu CP, né? Escolha, o que é escolher? Como é que você escolhe alguma coisa na sua vida? Quando você escolhe alguma coisa, você escolhe alguma coisa que está, é, opção, né? Uma coisa que está entre opções. Não é como se você criasse a sua própria escolha, o seu próprio futuro, o seu próprio caminho. Você tem um ambiente, um meio ao redor do qual e pelo qual e no qual você está vivenciando e vivo. Você está experienciando. Então quando você fala, é minha escolha. Qual o percurso que te garantiu que ela fosse sua escolha? Será que ela é sua de verdade? É uma questão muito espinhosa. Porque se você está escolhendo alguma coisa, quer dizer que você tem um mínimo, no mínimo, uma autoridade e um poder. Mas se tem poder mesmo, você tem que se perguntar, se você quiser fazer alguma coisa sozinho, sozinho, só o seu corpo físico, você consegue? Aí você vai falar, sim, é meu corpo, né? Eu tenho mão, perna, eu posso sair andando. Aí eu vou te perguntar, se você quer fazer alguma coisa sem o solo, sem o oxigênio e sem o sol, sem o ambiente, você consegue? Aí você pergunta, aí você fala, é, talvez, né? Porque sem o sol eu já não tenho calor, sem o solo eu já não tenho gravidade. Ou algo próximo. Mas sem o ar eu não estou respirando. Então, a escolha é sua, mesmo ou você está condicionado num cenário, num terreno propício para isso, um cenário favorável. Esse é o X da questão. Se a sua escolha, ela nasceu espontaneamente, você tem um poder, ou se você é dependente e está, digamos, em equilíbrio com o seu sistema, com o seu cenário, com a sua vida. Com o que a gente chama de meio, posso dizer assim. Se você fala, minhas escolhas não é um tanto quanto arrogante? Se você fala, meu futuro não é um tanto quanto arrogante? O futuro é seu? Digamos, como é que diabos você não está vinculado com todo mundo no mundo social? Tira o mundo material, tira o mundo universal, cosmológico. Pega só o mundo social. Cada ação que você tem impacta indiretamente e diretamente, por vezes, ações sociais, principalmente sociais, na vida dos outros. Logicamente que ações morais e dentro do campo da realidade construída como troca entre semelhantes. Principalmente entre pessoas da mesma espécie, no caso, pessoas humanas. Mas o seu futuro é o quê? O seu futuro é você aprender a ler. Alguém te ensinou. O seu futuro é você ter uma roupa que alguém fez. O seu futuro é você ter um produto que você comprou que alguém trabalhou para fazer, que alguém pegou matéria-prima, que alguém transformou matéria-prima, que alguém construiu aquilo em tecnologia, que alguém transportou aquilo que alguém vendeu. Então, o seu futuro não é seu. O seu presente não é seu. As suas escolhas não são suas, são condicionadas a um contexto. Se eu quero comprar alguma coisa, essa coisa tem que estar à venda. Essa coisa tem que ser feita, essa coisa tem que ser criada. Então, seu futuro e as suas escolhas, digamos que você seja o mais próximo possível de Deus, entre aspas, quase uma pequena divindade. Alguém que tenha poder de criação, tipo uma criatividade potente, uma criatividade ativa. Ok, uma criatividade ativa na sociedade. Como é que executa-se uma criatividade ativa na sociedade? Junto aos meios pertinentes e possíveis, permissíveis. A natureza. A natureza é o quê? A natureza é aquelas forças mais, digamos, incontroláveis, rebeldes, que por acaso você, com as suas potências também naturais, com o seu corpo também natural, em sincronia com aquilo que é natural, transforma a natureza em uma outra forma. Ah, o rio está ali correndo no canto dele. Ah, vou represar esse rio para fazer uma represa de água e de eletricidade e fazer uma hidroelétrica. Ok. Vou pegar essa floresta, vou derrubar essa floresta para ir fazer um campo de semeio de vegetais ou um campo de pecuária. Ok. Ah, vou asfaltar a rua aqui para fazer uma estrada. Então tem todo um esquema que você consegue interagir com a sua própria potência viva e criando tecnologias e meios para utilizar essa potência viva, que a gente chama de ferramentas, desde o mais rústico, um machado, uma faca ou um arco-flecha, até uma arma, até um carro, até uma motosserra, ou uma máquina de ajudar a fazer concreto, aprender as medidas da matemática. Tudo isso tem a ver com a realidade, com o mundo, com o meio, com o contexto. E esse contexto propiciando e oferecendo a massa de moldar para que parte do contexto que é você como ser humano, como ser que escolhe, entre aspas, consiga dançar junto à realidade. E essa dança é a dança que se efetiva. E a pergunta é, o que é fraqueza e o que é força? Força é quando você consegue ter êxito na sua vontade, quando você tem ali, por exemplo, um desejo de se alimentar. Eu estou com fome e o meio ambiente me propicia carne ou frutas ou vegetais ou até fungos ou insetos ou algo do gênero e eu posso lá coletar e me alimentar. Então eu estou suprindo a minha fome, estou tirando a minha carência e o meu desejo de, enfim, a ausência de, ausência não. Estou preenchendo a minha realidade e a minha carência. Pode ser assim, para ficar mais fácil. Beleza, ponto. Mas eu preenchi isso no meio, no contexto. Ok. Então se eu conseguir, de maneira exitosa, de maneira plena, me alimentar e propagar e sobreviver, eu sou forte. Essa é a sua força. E a minha fraqueza? A sua fraqueza é a ausência de força. A sua fraqueza é você fracassar. É você não conseguir coletar alimento. É você não ter alimento para coletar. A sua fraqueza é a circunstância do meio ambiente. Se o meio ambiente é escasso, se você está no deserto ou no Ártico, e no caso congelando, porque você vai morrer de frio, ou no deserto também, morrendo de calor ou algo do gênero. Se você não tem força para conseguir o recurso, a sua vida é sacrificada, porque o meio é neutro. Já de um ponto de vista humano, social, a sua vida tem um significado, um propósito e tem toda uma aura de valor. E esse valor tem que ser defendido, tem que ser propagado. Então a pegada é a força é a adaptação, sobrevivência, utilização das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis para otimizar ainda mais as circunstâncias para elas ficarem ainda mais favoráveis. que é o que a gente entende por investimento com o lucro, e o lucro é a própria sobrevivência. Então você está investindo energia, trabalhando e conquistando a sua própria autossuficiência, a sua subsistência e sobrevivendo. Num contexto onde você consegue utilizar o meio de maneira extremamente exitosa, ao ponto de domesticar animais, domesticar plantas, ao ponto de criar tecnologias para mudar o curso do rio, criar tecnologias para criar meios de transmissão de força e energia, e essa energia se tornar uma espécie de catapulta, pode dizer assim, para mover outras técnicas, outras tecnologias. Eu estou falando de energia elétrica aqui, mas enfim, elas tornam um recurso, engenhoca um domínio das propriedades naturais, que transforma essas propriedades naturais, usam a força da propriedade natural para conseguir fazer a propriedade natural se transformar em outra coisa, ou alimentar outros instrumentos, no caso novamente energia elétrica. Ou no caso refinamento de petróleo, de combustível fóssil, também entra nisso. Ou a utilização de combustível de carvão, que no caso não é fóssil, mas você usa matéria vegetal para fazer também, que também vai gerar vapor, vai gerar mecanismos que a gente entende por vapor, aqueles barcos a vapor, trem a vapor, todas as tecnologias que usavam a queima da madeira para mover engrenagem de engenhocas, que dá origem depois às outras tecnologias usando outras fontes de energia, mas o ponto central é. É forças e fraquezas. A força é quando você é exitoso, a fraqueza é quando você não consegue o êxito. A força é quando você consegue transformar a forma, e a forma consegue trabalhar em direção, em relação a você. Não que ela seja submissa a você, mas ela é pelo menos... Não quero usar a palavra submissa, mas ela é controlável, você controla a realidade, pode dizer assim. Você controla a potência da realidade para ela se transformar naquilo que você quer que ela se transforme, pode dizer assim. Então, a sua força é a sua adaptação. A sua adaptação no contexto de sobrevivência é ímpar. Tipo, coletar alimento, desenvolver meios de fazer casa, meios de fazer utensílios, tecnologias das mais rústicas. E a sua sobrevivência no meio social, que é o ponto X da questão. Que é onde as suas escolhas e o seu futuro se moldam, hoje em dia no contemporâneo, né? Falando um pouco mais do panorama, digamos, menos rústico, pode dizer assim. No cotidiano você está vinculado à moral. No cotidiano você está vinculado à vontades sociais coletivas. Você tem que entender o que são vontades sociais e coletivas. Você tem que entender a sua liberdade e a sua potência dentro dessas vontades sociais e coletivas. entendendo que você está compartilhando e cooperando com as escolhas e o futuro da humanidade como um todo, da sociedade como um todo. E as suas fraquezas e forças, elas não são apenas mais fraquezas e forças biológicas, naturais, de criação e domínio do meio. É você interagir com o meio já dado. E esse meio já dado é o meio social. E esse meio social ele exige que você se molde de acordo com certas estruturas, certas regras que vão moldar a sua identidade. E essa moldagem de identidade é ensino. E essa moldagem de identidade é trabalho. E essa moldagem de identidade é comportamento social, moral. É você acreditar nas coisas certas ou nas coisas que são ditas como certas ou adequadas, de acordo com o contexto de crença da comunidade. É você se comportar e efetivar as relações e laços afetivos adequadamente dentro do berço da sociedade. É você trabalhar em prol e como a sociedade exige. Criar as ferramentas e desenvolver as ferramentas e as inovações dentro do que a sociedade permite. E essas inovações são utilizadas em prol do desenvolvimento, da adaptação, da evolução e da eficiência da própria sociedade em relação a si mesma. Ou seja, é você criar tecnologia para otimizar aquilo que você precisa como recurso para manter a sociedade próspera, digna e evolutiva. Pode ser assim. Isso é, forças e fraquezas. A sua força é você estar sincronizado e você ganhar habilidades e características que consigam efetivar funções sociais. Por exemplo, eu quero ser uma pessoa que tenha vinculação com as leis. Então você tem que estudar legislação. Você vai lá, faz um curso de cursinho, passa no vestibular, faz faculdade, vira um advogado, um promotor, um juiz, ou um membro do legislativo, não, do judiciário, um membro do judiciário qualquer, entra em diversos escalamentos e você vai fazer a defesa da constituição, das leis, a criação das regras, a interpretação das regras. Criação acho que é pela constituição legislativa, mas você faz a interpretação das regras, você vai aplicar os códigos penais, civis, os códigos do consumidor. Todos eles você vai aplicar. Por quê? Porque você tem uma função, você é uma engrenagem. A sua força é conseguir ser exitoso em efetivar a sua função com o maior esmero possível. A sua fraqueza é corromper a sua função, é ser antiético, é ser imoral, é ganhar benefícios e usar a sua função e o seu poder adquirido nessa profissão para conseguir avançar na vida de maneira endoscrupulosa. Você pode pensar isso em várias profissões, em profissões que são mais fáceis de entender, como política, e tem profissões que acontecem também, que nem empresários, e tem profissões que são um pouco mais cinzentas, como policiais, e vai virar milícia, no caso, o poder. Tudo aquilo que é funil a poder tende ou pode tender a ter uma força distorcida. E a força distorcida é a fraqueza dentro da força. Porque a força faz parte da fraqueza e a fraqueza faz parte da força. Quando você tem um mecanismo de força, você tem um mecanismo de adaptação e de sobrevivência junto à circunstância. E junto à circunstância você tem uma coisa chamada neutralidade natural. A neutralidade natural é a potência em ações livres e morais e fora do código de ética social. A fraqueza é uma circunstância criada no âmbito social que implica que o indivíduo que está nessa relação está cometendo equívocos ou distorções de caráter ou distorções de função em relação à sua função e à sua responsabilidade social. Pode dizer assim. Mas na natureza não. Na natureza você pode se trapacear. Na natureza você pode matar e destruir uma floresta. Não tem complicação nenhuma. Na natureza você pode mandar uma bomba atômica na Lua e destruir um planeta. Na natureza você pode criar um sol artificial ou clonar pessoas. Ou você pode fazer pessoas geneticamente construídas do zero. Pode. Na natureza você é permitido. Na moral humana não. Na moral humana você não pode abortar. Não pode fazer... É um nome quando você morre antes. Suicídio. Suicídio assistido. Eu não lembro nada a palavra de suicídio assistido agora. Você não pode quebrar as regras e as leis. Você não pode infringir nenhum tipo de coisa que é chamado de moralidade ou fora do conjunto de consenso, de senso comum, de acordos coletivos. Pode ser assim. Então a fraqueza na sociedade ela é entendida como a não adequação às estruturas morais. E a isso você vai chegar e falar. Mas como é que eu vou ser fraco sem ser um bandido? Como é que eu vou ser fraco sem cometer um erro? Você não precisa cometer nenhum erro. Você apenas não pode... Para você ser fraco na sociedade você apenas precisa ser você mesmo e não seguir as regras no sentido de não se render ao sistema. Não se vender ao sistema. Por exemplo. Ah, eu sou uma pessoa que não quer prestar vestibular. Eu quero trabalhar com trabalhos manuais. Você vai receber normalmente menos. Ah, eu sou uma pessoa que não quer seguir a senso comum, a moral e a ética. Então eu vou ser uma pessoa mais bruta, mais violenta. Não vou necessariamente machucar alguém fisicamente, mas você é uma pessoa grosseira. Você vai ser enquadrado como preconceituoso. Como agressor. Como bullying, né? Pode ser. Como uma pessoa não adequada à sociedade. Ah, eu sou uma pessoa que gosta de caçar e de matar animais. Dependendo do país e dependendo da legislação que você tem, você também é um criminoso. Entendeu? As suas potências elas são regradas de acordo com a coletividade. Ah, eu sou uma pessoa que não gosta de religião. Ou sou uma pessoa que gosta de religião e eu quero aplicar a minha religião. Que todos eles sigam a mesma religião que eu e acreditem. E na mesma coisa que eu acredito. Há um tempo atrás, na Idade Média, a gente viu o que acontecia quando todo mundo queria forçar a religião no outro. A inquisição é o modelo disso, né? Excomungar, ser herege e outras coisas também. Então, ao lado da fraqueza. Como eu disse, a força é a sua fé, nesse caso da religião. A força é a sua crença em relação à divindade. É o seu esmero em relação ao seu culto diário e ao seu respeito pela sua própria estrutura de vida moral. No entanto, a fraqueza é as distorções. É o preconceito. É a segregação. É a coerção do outro. É a aniquilação da liberdade alheia. Quando você pensa que você está no meio social, dentro de uma sociedade complexa, as suas fraquezas são construídas exatamente nesse ponto. Elas são construídas quando a sociedade pune vocês por vocês não serem o padrão, o modelo, o adequado. Ou por vocês não serem a engrenagem perfeita na máquina. Quando você não trabalha direito numa fábrica, você é demitido. Quando você não produz o suficiente numa empresa ou num serviço, nem que seja um serviço de atendimento ao público. Quando você não é um bom vendedor, você é punido. A punição é menos dinheiro por vezes de demissão. Quando você não faz a função direito dentro de uma relação entre amigos, digamos, uma relação entre pares. Por exemplo, você é um amigo que é mais tímido, que é mais introspectivo, que tem pouco de fobia social ou medo ou ansiedade. Você é punido pela coletividade e é abandonado num rolê, abandonado entre os amigos. Os amigos te excluem meio que indiretamente e diretamente. Então tem uma punição social bem tácita de como você é tratado, dependendo de como você se comporta. E isso é uma regra de interação humana. Em contextos de poder, onde a fraqueza é a sua peculiaridade não sendo aceita dentro das, digamos, a norma vigente, as regras vigentes do jogo. E a força é exatamente você estar em sincronia e além de estar em sincronia, estar conseguindo ter poder e controle, estar subjugando e exercendo o seu ego, exercendo o seu consumo sobre a realidade. No caso da natureza é você sobreviver, eu me alimentar, eu dominar a natureza, fazer tecnologia, fazer ferramenta e conseguir me adaptar a todo quanto é tipo de adversidade. No caso da sociedade é você conseguir sincronizar com a coletividade e a moral vigente, com o senso comum, com a convencionalidade. E essa sincronia é você se comportar ou seguir as mesmas coisas que a convencionalidade te obriga a seguir. Uma coisa muito básica que a gente percebe o tempo inteiro é, a gente é obrigado a sentar na sala de aula e ficar sentado na carteira. Já é um ensinamento. A gente é obrigado a usar vestimentas de acordo com o padrão estético vigente atualmente. Você não vai de cosplay pra escola, você não vai de uma roupa muito indecente pra escola, você não vai vestir uma roupa que é muito nada a ver. E se você vestir uma roupa muito nada a ver, mesmo que ela seja permitida, você vai sofrer exclusão. Ah, eu vou vestido hoje de esquimó na escola. Ah, eu vou vestido hoje de samurai na escola. Entendeu? Cosplay no caso, vai meio que um cosplay. Ah, eu vou vestido de armadura medieval na escola. Bem, armadura medieval é meio complicado de vestir, né? Porque não tem, né? Mas se você pudesse fazer, você até iria, né? Ah, eu vou vestido com uma roupa que tem um cheiro X ou uma textura X. Também não pode, entendeu? Porque você chama atenção. Se você chama atenção, você incomoda. Se você incomoda, você é negado. Então tem todo esse esquema de que na sociedade você é regrado. Aí você trabalha. Trabalha o que? É a mesma coisa. Você não pode quebrar o produto, obviamente. Tem que vender o produto com preço específico, tem que se comportar de maneira específica. Quantos amigos meus que já foram trabalhar e começam a ser um robozinho do patrão, um robozinho do sistema? Você vai lá e trabalha de acordo com as regras pra ganhar o dinheiro. E dinheiro é uma chantagem. E a chantagem é o quê? É a sua força. A sua força é o seu salário. O seu salário é você ter obedecido. A sua fraqueza é a ausência de salário, a ausência de trabalho. É a sua impotência frente às adversidades. É você não conseguir comprar e pagar as contas, não ter onde morar. É você não ter estabilidade e autonomia pra você gerir a sua própria vida. E tudo isso é comprado como na sociedade contemporânea atual? Com recurso. E o recurso é monetário. Ele é monetário também de sensibilidade humana. Sensibilidade humana no sentido de carisma e de empatia. Onde você pode sim estar vinculado a uma família, a um amigo que te ajude. Mas um membro dessa família, alguma parte dessa família vai estar inserido no sistema e vai estar trabalhando ou seguindo as regras, seja em que área for, seja em TI, seja em áreas das humanas, das exatas, das ideológicas, pesquisa ou não pesquisa, vendas, áreas mais ou não de formação ou não acadêmica, de formação ou não técnica, de mão de obra, de chão de fábrica ou não, de chão de loja ou não. Então, você vai estar vinculado a uma vivência coletiva de consumo e fluxo de mercadorias. E essa vivência coletiva de consumo e fluxo de mercadorias junta uma vivência e fluxo de política e uma vivência e fluxo de valores. E esses valores definem se você é forte ou fraco na sociedade. Quanto mais sozinho, quanto mais isolado, quanto mais desconectado você estiver da sociedade, mais você é entendido como uma pessoa fraca. Quanto mais incompetente ou mais inepto você for na sua função dentro da sociedade, seja em qual área for da sua profissão, qual profissão seja que você exerce, mais fraco você é na sociedade. Então, é uma espécie de natureza inserida dentro do meio da relação entre humanos, da relação entre semelhantes. Essa natureza inserida é uma sobrevivência pseudo-sobrevivência, sabe? Pseudo-sobrevivente, posso dizer assim. Ela não, de fato, te mata. O que te mata é a situação infligida, uma situação artificial, uma ilusão criada dentro de um contexto que é uma espécie de tabuleiro de regras, entendendo como comportamento social. E esse comportamento social é aquilo que te define como fraco ou forte na realidade atual. Antigamente, a realidade apenas definia você como fraco ou forte se você tivesse êxito ou não nos rudimentos da adaptação de acordo com os recursos do meio. Agora, os recursos do meio são os recursos de comportamento e de trâmite de regulações e regras no tabuleiro das ações humanas, dentro das ações da comunidade humana. E nisso, o meio ambiente é a própria sociedade. E nisso, as suas fraquezas não é não saber caçar, não é não saber adquirir recursos. É não estar vigente de acordo com a metodologia para se estabilizar como uma das engrenagens dentro do sistema. Se você não conseguir se sincronizar com a sociedade de um modo ou de outro, se você não for um ser humano útil, proativo, produtivo, dentro das relações humanas, você é fraco. Então, para você ser forte, você precisa estar vinculado à natureza. A natureza vai te dar os recursos, você tem que ter os recursos próximos, que são os recursos mínimos de subsistência e sobrevivência. Tipo, você pode sim morar em situações apartadas da sociedade, mas vinculado com a natureza, como o hippie, no caso, ou alguém que, por acaso, mora num canto mais isolado, mas bem nutrido pela natureza, com comida e água, pode ser. Dentro de um contexto social mais complexo, você sempre vai estar vinculado e condicionado a vidas e regras, regras e condutas e comportamentos que estão vinculados ao seu senso comum e à sua moral. Você vai aprender todas as metodologias de linguagem e de crença e de verdade do que é viver como ser humano social. Você vai se entender como ser humano, se entender na sua linguagem religiosa ou moral, se entender na sua linguagem intelectual, se entender na sua linguagem profissional, enquanto você adquire habilidades e instrumentaliza a si mesmo para ser apto e capaz de suprir uma função dentro da coletividade. Se você não suprir uma função dentro da coletividade, ou você é arrastado por alguém que suprir essa função como um dependente dessa pessoa, como, às vezes, um agregado dessa pessoa, que é um cara mais, digamos, desempregado, que não está estudando, ainda está em fase de desenvolvimento, ou se você não tiver ninguém que te proteja, te guie, te ajude nesse processo de sobrevivência e subsistência, onde você é um dependente, você sim vai ter que se submeter às regras do jogo e efetivar as funções exigidas de você. E se você conseguir, de fato, sincronizar com essa realidade, você é forte. Se você não conseguir sincronizar com essa realidade, você é fraco. A fraqueza é apenas uma metáfora de que você ou é rebelde demais, ou é inepto demais, ou é, sei lá, agressivo, ou até revolucionário demais, e nisso você vai ser violentado pelas regras do tabuleiro, pelas regras vigentes do contexto, da convenção, e essa violência vai definir você como fraco sem que você seja fraco. Você ganha o rótulo de fraco pela agressão e pela violência do contexto social. E você ganha o rótulo de forte ou de adequado para o meio, de instrumento, de ser humano competente, de proativo e produtivo, se você estiver vinculado e seguindo as regras e conseguindo ser alguém que entrega o resultado exigido de você. Se ele é exigido, você vai lá, segue a dança, dança de acordo com a música, consegue fazer a coreografia, entrega o produto e você é forte. Se você seguir na classe média, nos estamentos da pirâmide social, e conseguir ascender na pirâmide social, virar o chefe, você vai virar o chefe que vai mandar os outros dançarem a música. Se você é apenas um funcionário, um puxão de fábrica ou mais baixo da hierarquia, você vai dançar a música obedecendo a todo mundo. Depois que você ganha a autoridade para mandar nos outros, você faz os outros obedecerem você. E você força os outros a seguirem as mesmas regras que você acredita, a mesma força que você impõe, a mesma autoridade que você obriga os outros a seguir. E se o outro não segue, ele é fraco. Se ele é fraco, ele é excluído. Se ele é excluído, ele é violentado, assassinado, tornado um tária, tornado alguém indesejável, alguém inadequado no contexto de relações humanas. Então, é isso que vocês podem entender. Eu, pelo menos na minha interpretação aqui na SUCP, que está um pouco repetitivo em alguns pontos, perdão por isso, mas quando você pensa no seu futuro e nas suas escolhas, você pensa você dentro do sistema. E quando você pensa você dentro do sistema, você pensa nas forças e fraquezas do sistema e como ele propaga as forças e fraquezas em você e você é um reflexo do sistema. Você é uma parte que reflete a realidade, é uma parte que reflete as regras do tabuleiro. As forças é se você estiver em sincronia, se você estiver cooperando e coexistindo com as regras. E a fraqueza é quando você está em atrito, quando você está em rebeldia, quando você está, em certo sentido, competindo e tentando ter sua própria identidade, sua própria independência frente às regras vigentes. E você se torna fraco nesse modo. Claro que uma pessoa fraca não necessariamente vai ser fraca e vai morrer. Ela pode ser fraca e, contra o sistema, conseguir fazer um balão, usar energia ali para sobreviver à energia de, sei lá, tabelada. Por exemplo, você é uma pessoa que é anti o sistema, mas é um bom escritor. E, sendo um bom escritor, você faz uns livros estranhos. Esses livros estranhos vendem, por acaso, e essa venda garante a sua subsistência. Então, você consegue ser anti o sistema e, ao mesmo tempo, ser parte do sistema. Parte do quê? Porque os livros não estão vendendo. Alguém vai estar comprando. Então, o seu futuro, as suas escolhas dependem dos seus leitores. Você está vinculado a eles. Entretanto, você ainda tem liberdade para agir e para pensar e para se expressar. Ou seja, você não segue patrão. Os seus leitores são os seus patrões, mas não necessariamente eles comandam ou eles exigem de você a produção que você faça no livro. Eles não definem o que você vai escrever, pode ser assim. Mas eles são o seu patrão no sentido de que eles propiciam a sua subsistência, a sua sobrevivência. Então, você está interconectado com os leitores. Nesse sentido, do escritor e do livro, é mais fácil de entender. No sentido de trabalhador, você também precisa do consumidor. O consumidor vai comprar o seu produto ou vai interagir com você. E quando ele interage com você ou compra o seu produto, ele garante que o seu emprego esteja ali. Então, você é forte porque alguém está garantindo que a sua força exista. Você está distribuindo força dele para você. O comprador distribui uma parcela de força para você. Pode ser assim. E nisso também distribui uma parcela de força para o cara que fabrica. Nisso distribui uma parcela de força para o cara que vai lá minerar o recurso natural. E distribui uma parcela de força para o cara que vai também adquirir o recurso de alimentação, que vai ser o camponês. Então, é um tecido interconectado de transmissão de energia e de forças. E essas forças e fraquezas é onde as forças coadunam para a utilidade social e as fraquezas excluem aquele que não tem utilidade social. Toda fraqueza que você entender, moral, intelectual, física, é mais biológica. Mas moral, intelectual e social é a fraqueza dentro do campo da sociedade, dentro do campo do conjunto de relações e de regras humanas. É extremamente anacrônica e extremamente artificial. Ela é artificial. Ela é criada dentro da sociedade. Ela não é natural. A biológica e genética, teoricamente, é natural. Entendeu? Se você tem um não, é a aptidão física para sobreviver na natureza. Pode ser assim. Mas toda a aptidão social é criada, é artificial. E a fraqueza e a força é artificial. Então, se você se sentir mal porque você não concorda com o sistema, se você quiser fazer algo inovador, se você quiser ter escolhas de verdade que sejam suas, entre aspas, suas, e um futuro de verdade que seja seu, você vai ter que coadunar até onde você vai ceder para a sociedade ou como você vai conseguir sincronizar com ela, em que área você vai sincronizar, o quanto você vai ter o preço dessa sincronia, porque tem um preço dessa sincronia, o quanto você vai ser dependente da sociedade e o quanto você vai devolver para ela. Porque você é um recurso na sociedade, você vai devolver para a sociedade o seu trabalho, seja em que área você for. Você vai consumir e devolver, consumir e devolver. Sim, a menos que você seja um dependente 100% a vida inteira de alguém e não exerça nenhum tipo de função social. Mas nisso, quem vai estar suprindo você é aquele que exerce a função social enquanto você é dependente dele. Pode ser parente, pode ser amigo, pode ser relacionamento, não interessa. Você não tem função social e ele vai ter. Então, essa é a lógica. E esse vídeo que acaba por aqui, eu mostro a CP um tanto aula, um tanto ex-planatória. Ela trabalha um pouco com as escolhas do futuro, com as forças e fraquezas do indivíduo, entendendo o indivíduo como corpo, entendendo o indivíduo como coletivo. Coletivo no sentido de membro dentro de uma convenção, uma convenção de comportamento. Esse comportamento é as relações humanas aplicadas no trâmite de complexidade da estrutura social como um todo. Pode ser assim. Perdão pelas repetições das palavras, perdão pelo não planejamento da aula, ela ficou um tanto rústica, completamente diferente do que eu pensava que ela ficasse. Na verdade, está totalmente diferente da aula que eu dei na sala de aula. É muito mais fácil dar aula na sala de aula do que aqui em vídeo. E por eu ter feito um bem bolado o ACP barra DC, barra debate complementar, isso aqui ficou um pouco estranho. Mas a ideia é mais ou menos essa. E é mais um ponto para reflexão mesmo, para vocês entenderem o que te pertence, o como se te pertence, se de fato se pertence, e o como você adquire ou não características de acordo com o que é estipulado pelo senso comum e pela convenção, e não porque você, de fato, tem essas características de força ou fraqueza. E essas características, elas são apenas emprestadas e alocadas quando você está junto ao sistema, junto às relações humanas, junto à coletividade, e aí sim elas meio que nascem, entre aspas, e florescem, entre aspas, como características que te pertencem, entre aspas, porque o futuro é as escolhas, e as características são, na verdade, da verdade, sempre dissolvidas na força social e na força existencial. E a força social e existencial é a coletividade e a pluralidade e é o berço de todos os seres humanos exercendo a sua liberdade na existência. Pode dizer assim. Então é isso. Pessoas, já me estendi um pouco mais do que eu deveria de novo, mas espero que tenha sido útil isso aqui. Se não foi, foi mal. Se ficou entediado, quer largar no meio também. Tudo bem. Isso aqui é mais um teste, é mais um beta. Foi muito experimental isso aqui, mas espero que seja útil para quem quiser ouvir e debater esse tema um tanto quanto é bem funcional, bem social e mais OCP, seja criação de vida, criação de personagens, personalidades. E eu paro por aqui porque eu já falei demais. É isso aí. Olá, pessoas. Até mais.